O Macaense ligado ao kardecismo ajudava o próximo e tratava-os realmente como irmãos. Com seu jeito sincero e amável, temos muitas saudades deste grande homem que com sua estima engrandecia a alma dos amigos. Foi o primeiro diretor do Colégio Estadual Les Rides, onde ficou por aproximadamente 25 anos. A autodidata foi um conceituado professor de matemática e de latim. Foi secretário municipal e chefe de gabinete por cinco gestões consecutivas da Prefeitura Municipal de Macaé. Em felicidade plena, com dona Zenita, teve nove filhos, mais cinco adotivos, o qual fez questão de levá-los à formação de nível superior, entre professores, engenheiros e médicos. É com orgulho que homenageamos Sr. Pierre da Silva Ribeiro, mais conhecido como Professor Pierre. E para receber das mãos do nosso prefeito, doutora Luísio, chamamos a Sra. Niri Ribeiro de Andrade, sua primeira filha. Aplausos